Tava no bailão e nem vi meu celular tocar Foi quinze ligação perdida Tava casadão e a novinha que quis terminar E agora eu tô curtindo a vida e eu tô pra embaçar Ah, no baile com as piranhas eu vou me jogar Ah, no baile da vaiola E no bailão ela desce, 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 desce Com popozão e eu tô tranquilão E no bailão ela mexe, 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 mexe Com abertão e eu de copo na mão E no bailão ela desce, 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 desce Com popozão e eu tô tranquilão E no bailão ela mexe, 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 mexe Com abertão e eu de copo na mão E aí DJ Nenê, só porque eu tava no bailão, ela quis terminar com o rio Agora tá vendo assim Tava no bailão e nem vi meu celular tocar Fui 15 ligas, tô perdida Tava casadão e a novinha que quis terminar E agora eu tô curtindo a vida, eu tô pra embaçar Ah, no baile com as piranhas eu vou me jogar Ah, no baile da vaiola E no bailão ela desce, 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 desce com o popozão E eu tô tranquilão E no bailão ela mexe, 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 mexe com o abertão E eu de copo na mão E no bailão ela desce, 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 desce com o popozão E eu tô tranquilão E no bailão ela mexe, 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 mexe com o abertão E eu de copo na mão E aí DJ Nenê, só porque eu tava no bailão Ela quis terminar comigo Agora tá melhor assim